O que é o que é o que é o que é? O que é o que é o que é? O que é o que é o que é? 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 O que é? O que é o que é? 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 Se ane-mai na ake keima-bu-i Que keu-fi a mari-e-ngu Tempo-la-uni O que é isso? 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 Coé... Coé...